Olá, meus povos e minhas povas, meus tagrões e margaridinhas deste canal. Gente, eu vou pirar. Olha só onde é que eu tô. Vocês que já assistiram a novela Gabriela, olha ali, olha ali. O Bataclan está imortalizado nas obras do Jorge Amado. O antigo cabaré e hoje centro cultural está localizado próximo ao porto e ao cais da antiga Feira de Ilhéus. Seu auge foi entre 1926 e 1931. Frequentado por boêmios, coronéis do cacau, jagunços, marinheiros e intelectuais, funcionava um cassino e um salão em que havia apresentações de dois shows por noite, tanto nacionais quanto do exterior. Seu Bataclan é meu, se você falar que gostou, você vai ver. Gostei. Eu gostei. Corta aqui. Tô rodando. Não é beijo. O Bataclan entrou em decadência com a proibição do funcionamento de cassinos. Não conseguindo manter o alto nível do luxo do bordel, que também era um importante ponto de decisões políticas e para fazer negócios. Você não tá vendo que obra de arte? Meu Deus! A Catedral de São Sebastião foi inaugurada em 1967, 36 anos depois do início de sua construção, que se iniciou em 1931. E bem do lado tá a estátua do Jorge Amado. O passarinho tava voando, sabe? Aí ele foi e bateu no capacete do motoqueiro. Aí ele desmaiou. Aí o motoqueiro ficou morrendo de entrada do passarinho, sabe? Aí o motoqueiro falou, ah, não vou levar pra casa e vou cuidar dele. Pegou o passarinho, levou pra casa, cuidou dele. Aí depois o passarinho acordou e tava dentro de uma gaiola, né? Porque falou, não é gaiola que eu cuidar dele. Aí eu falei, misericórdia. Eu matei o motoqueiro e agora eu tô preso. Ele ficou. O moço. Vai aí, vida. Jorge Amado foi um grande escritor brasileiro. Nasceu em 10 de agosto de 1912 na fazenda Auricídia, em Ferradas, município de Itabuno, na Bahia. Escreveu grandes obras como Gabriela, Cravo e Canela, Terras do Sem Fim, Dona Flor e seus dois maridos, entre tantos outros. Faleceu em 6 de agosto de 2001, em Salvador. Meu Deus! Olha isso. Gente! O bispo recém-chegado, Dom Frei Eduardo José Herberoso, bezeu o terreno da obra que foi paralisada logo em seguida ao início de sua construção. Isso porque houve muita discussão sobre o projeto e a localização da construção da Majestosa Catedral, que representou o sonho da comunidade ilhaense por mais de 30 anos, e do bispo, que ensou as obras e foi sepultado na própria igreja. Olha o que eu achei. Tá vendo o que eu achei? Um pouquinho de terra. Tá vendo? O que eu vou fazer? Adivinha o que eu vou fazer? Eu vou deixar um pouquinho das minhas sementinhas de margaridas aqui. Então, gente, se alguém daqui de Ilhéus vê isso aqui, por favor, me mande uma foto. Eu vou deixar um pouquinho das minhas sementinhas de margaridas. Pronto. Este é o famoso bar Vezinho do seu nascido, da novela Gabriela. Ele foi inaugurado em 1910, erguido ao lado da igreja de São Sebastião. Este patrimônio cultural de Ilhéus teve seus primeiros proprietários, sendo de origem italiana, Nicolau Capricho e Vicente Queverino, que batizaram o estabelecimento por nome de Vezúlio, em homenagem ao famoso vulcão localizado em sua terra natal. O estabelecimento foi vendido a um português de nome Figueiredo, casado com Felipe. Segundo o Sabarreto, é provável que Gabriela tenha sido inspirada por Jorge Amado nesta bela moça de fortes ancas e cor de canela. O bar teve outros proprietários e ficou fechado por um tempo. Mas, em 1945, foi comprado por senhora Emílio Maron, casado com Dona Lourdes, excelente quituteira, que com suas mãos de fadas fritava os maravilhosos kibs que deram fama ao bar.